Salomão Boanerges aqui hoje para a gente falar de pente fino do INSS. Tudo o que você precisa saber sobre o pente fino para se proteger e não perder o seu benefício. A gente vai ter aí 170 mil pessoas convocadas para fazerem pente fino no INSS. Eu vou te explicar o que é o pente fino, o que é que você precisa fazer. São 13 pontos super importantes que eu separei aqui para você. Então, nessa aula, nesse nosso bate-papo de hoje aqui, que na verdade é uma aula, eu quero pedir de verdade para você compartilhar para todo mundo, porque isso aqui é muito relevante. Compartilha o que a gente vai ver nessa aula de hoje aqui. O que é o pente fino do INSS? Quem pode ser chamado no novo pente fino do INSS? Como será feita a convocação desse pente fino? Como saber se você está no pente fino do INSS? Qual tipo de agendamento você deve fazer se foi convocado para o pente fino do INSS? Qual o prazo para agendar essa perícia? O que acontece se você não marcar a perícia? O que eu devo apresentar na perícia médica? E após a perícia, o que é que pode acontecer? Além disso, como saber o resultado da perícia? Se o meu benefício foi suspenso ou cessado, o que é que eu posso fazer? E até quando será feito esse pente fino? Você acha que acabou? Não. Onde serão feitas as perícias? A gente vai tratar cada um desses pontos. São pontos muito relevantes que você precisa saber. Salomão, eu não vou fazer pente fino, eu nem tenho benefício do INSS, mas provavelmente você conhece alguém que vai fazer, alguém que vai precisar desse conteúdo. Então assim, é conteúdo de utilidade pública. Pega esse link, compartilha agora, pega o link, copia, manda lá no seu grupo de zap, tá? E compartilha com as pessoas que você conhece, que você quer bem, que tem o benefício e que podem ser convocadas e ter o benefício suspenso. Benefício suspenso, muitas vezes a gente vê um benefício desse que o INSS suspende, a pessoa está sem braço, sem perna, só a cabeça no mundo e o INSS diz que a pessoa está apta para trabalhar. Infelizmente acontece, não é a regra, mas acontece com muita gente. E eu sou advogado previdencialista, a gente trabalha em cima do erro do INSS. Então, para diminuir os erros que podem acontecer ao longo desse processo, eu estou gravando esse vídeo. Esse vídeo tem cunho educativo, é para que você possa se informar e ter ali as melhores condições para se proteger. Então, a ideia desse vídeo aqui é te munir, te dar informações para que você consiga saber o que é o pente fino e se proteger. Como assim se proteger, Salomão? Se proteger por quê? Se você não apresentar o que é exigido conforme a lei, você vai perder o benefício mesmo estando incapaz para o benefício, tá? Então, a ideia é essa. Pega esse link, compartilha com todo mundo, tá? Nos ajude na divulgação. Bora lá, bora entender então aí esse pente fino, o que é que ele é, como é que funciona, né? O que é o pente fino? O que é o pente fino do INSS? Bom, ele trata-se de uma ação do INSS. Essa ação do INSS visa análise de processos de auxílio-doença concedidos administrativamente ou judicialmente, atualmente chamado de benefício por incapacidade. Então, só você que acompanha a gente aqui, você agora já sabe. Não tem mais auxílio-doença. É benefício por incapacidade temporária. Esse é o antigo auxílio-doença, tá? Os novos benefícios já saem com esse nome, né? Que se encontram recebendo valores há mais de seis meses sem que tenha sido feita ou uma nova perícia ou mesmo sem ter sido feita nenhuma perícia administrativa nos casos dos benefícios concedidos judicialmente. Então, o primeiro ponto. Tem mais de seis meses que você fez essa perícia? Então, você vai poder cair no pente fino. Ou não fez perícia porque foi concedido judicialmente, vai poder cair nessa perícia, tá? Do pente fino. Vai poder ser chamado para o pente fino. E, nesse caso, não adianta. Ah, mas o meu benefício foi concedido judicialmente, professor. Não importa. A lei prevê que o INSS pode revisar tanto os benefícios concedidos administrativamente quanto os benefícios concedidos judicialmente, tá? Pois bem. Essa ação é realizada regularmente pelo INSS devido à previsão legal lá do artigo 69 da lei 8.2.12 de 1991. Isso não é algo novo, tá? Isso sempre acontece. Os benefícios por incapacidade previdenciários ou assistenciais na BPC-LU, eles de tempos em tempos, eles devem ser revisados, sim. É uma previsão legal e não tem nada de errado nisso. Agora, o que é errado é você estar incapaz do INSS vir cancelar o benefício. Você conhece alguém que passou por um pente fino anterior e teve o benefício cortado de forma indevida? Se você conhece, está ao vivo, comenta aqui. Está assistindo gravado? Comenta aqui que eu quero saber a situação. Conta aí como é que foi esse caso, tá? A lei 8.212 foi atualizada pela lei 13.8.4b, que trata do Programa Especial para Análise de Benefícios com Indício de Irregularidade. E segundo a legislação, o Instituto tem permissão, o INSS, de manter programa permanente de revisão da concessão da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais, tá? Então é super normal isso. Serão chamados, nesse momento, 170 mil beneficiários. Isso para você que é previdencialista, que atua com a advocacia previdenciária, que atua com prática previdenciária, é uma oportunidade muito grande. Por quê? Os segurados vão precisar da sua ajuda para não perderem os benefícios. Muitos têm os benefícios cortados de forma indevida pelo INSS por entendimentos equivocados da perícia. Até o final desse vídeo, eu vou explicar para você o que é que você precisa fazer para se proteger contra o pente fino do INSS. Então, por meio de uma carta convocatória enviada pelo correio, devendo ser agendada até o fim de agosto, a perícia médica em benefício selecionado por campanha revisional pelo telefone 135 ou pelo meu INSS. Ou seja, o prazo está correndo. Você já precisa, se você já foi convocado, você precisa fazer aí esse agendamento dessa perícia médica, tá? Você que não é advogado, você que é o segurado que recebe o benefício por incapacidade. Você vê se tem alguém aqui ao vivo assistindo, comenta aí, Salomão, eu tenho um benefício por incapacidade. Você pode ir, pode fazer tudo sozinho. O que é que eu recomendo que você faça? Procure um especialista para te ajudar. Pente fino, dá problema. O benefício pode ser cessado, o benefício pode ser cortado, você vai ficar sem renda. E até você conseguir reativar, aí sabe aquilo que o barato fica caro? Você, ah, não, eu vou lá e faço, sem a ajuda de um profissional. Muitos profissionais não atuam na área, vão se meter lá, fazem errado. Então, pega um profissional que você conhece, que você confia, tá? Um previdencialista que atua exclusivamente na área, não vá sozinho. Olha, eu faço isso. Eu era servidor do INSS. Minha mãe se aposentou por aposentadoria, com aposentadoria por invalidez. Eu contratei um advogado. Por que que eu contratei? Porque, primeiro, ele estava emocionalmente desvinculado à minha situação. Ele ia poder avaliar melhor. Depois, ele tinha um conhecimento prático que eu, como servidor, apesar de todo o meu conhecimento ali, na prática, a advocatícia eu não tinha na época. Então, vale a pena, tá? Mas é só uma sugestão. Você pode fazer sozinho, tá bom? Seguindo essas dicas aqui. Mas eu não faria sozinho. Se eu fosse você, eu procuraria, sim, um especialista. Quem pode ser chamado no novo pente fino do INSS? Aqui é a hora que você vai saber se você vai receber a cartinha do INSS ou não para receber ali e para fazer o pente fino. Bom, pessoas que recebem auxílio-doença das espécies 31 ou 91, que são os auxílios-doenças previdenciários e os auxílios-doenças acidentários. Antigos auxílios-doenças rurais, o B10, o B13, a gente quase não vê mais, mas pode ser que tenha alguém ainda com esses benefícios ativos. Todos chamados atualmente de benefícios por incapacidade temporária. Há mais de seis meses que tenham feito perícia administrativa no INSS e recebido indicação de afastamento por período de até dois anos. Então, olha, você recebe benefícios por incapacidade há mais de dois anos e preencheu o primeiro requisito, tá? Há mais de dois anos não, há mais de seis meses preencheu o primeiro requisito. O seu benefício, ele teve uma previsão de duração em média de dois anos? Então, preencheu o segundo requisito, tem grande chance de você ser chamado, sim, para esse pente fino, tá? Pessoas a quem tenha sido concedido benefício judicial sem data de cessação determinada pela justiça e por isso não passaram por nenhuma perícia no INSS. Seu benefício foi concedido judicialmente? Foi. Foi concedido judicialmente e não tinha data nenhuma de final? O INSS pode, sim, te convocar para fazer essa perícia. Não é porque o benefício foi concedido judicialmente que você não vai poder ser chamado para fazer ali essa perícia, tá? Então, sim, foi concedido judicialmente, mas não tinha data fim ou não fez perícia no INSS, pode ser chamado para o pente fino. Foram selecionados benefícios ativos com data da última perícia e data de benefício maior que seis meses e benefícios sem DCB informado. Então, se você está nesse checklist aqui, olha, porque você tem grande chance, sim, de ser chamado para o pente fino, tá? E reitero, você, mesmo tendo a concessão judicial, o INSS pode, sim, te chamar novamente. Mas antes da gente continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, está gostando do conteúdo, se inscreve, fortalece o canal, não custa nada para você, é só um cliquezinho rapidinho. Se você quiser ficar sempre informado sobre o direito previdenciário, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ser notificado e se não quiser perder nada das nossas notificações, você entra no nosso canal no Telegram, o link está aqui na descrição. E, claro, deixa o joinha, tá? Porque é muito importante para nós, isso faz com que o YouTube divulgue e você vai nos fazer chegar ali nos primeiros 100 mil camarões acordados aqui no nosso canal. Vamos bater os 100 mil camarões em breve, tá? Como será feita a convocação do pente fino do INSS? Desde o início de julho, o INSS começou a enviar cartas aos segurados, né, que estão recebendo benefícios há mais de seis meses, orientando sobre a necessidade de revisão do benefício e solicitando o agendamento pelo meu INSS, tá? Ou 135 de perícia médica presencial na agência do INSS mais próxima do segurado para os residentes em zona rural ou endereço incompleto no KINIS. A convocação será feita por edital, ou seja, se o KINIS está desatualizado, tá? Você não vai receber. Ah, o e-mail não tem lá, não tem telefone, o endereço está atualizado, vai ter que ser feita por edital. Na prática, você não vai ficar sabendo se tem o benefício, se não tem o benefício, tá? Então, nesse contexto, você precisa saber como descobrir se seu nome está lá na lista ou não. A gente vai falar aqui, não saia daí, fica comigo até o finalzinho, tá? Eu vou te explicar como é que vai funcionar. Prioritariamente, a comunicação vai ser feita por bio de carta enviada pelo correio, motivo pelo qual o segurado deve manter atualizado o seu endereço no cadastro do INSS. Se você não sabe como atualizar os seus dados cadastrais no INSS, comenta aqui, dependendo da demanda, eu faço um vídeo massa aqui, passo a passo, bem explicadinho, ensinando para vocês como é que faz, se você mesmo vai e faz. Pode ser enviada a comunicação também por SMS, mensagem de texto, no celular. Para isso, o telefone do segurado deve estar corretamente cadastrado no KINIS, ou seja, você tem que estar com os dados impecáveis no KINIS. Também pode haver uma notificação por e-mail, ou no caixa eletrônico do banco, onde o segurado recebe o benefício, devendo o requerente ficar atento a tal comunicação, quando for sacar o pagamento no caixa eletrônico. Então, olha lá no caixa eletrônico, você já tem o benefício, vai sacar, veja se no caixa eletrônico aparece essa informação. Então, além desses meios, há previsão de comunicação por edital, nos casos onde não haja endereço do segurado cadastrado, nos sistemas do INSS, ou residentes em zona rural, nessa situação, é publicado no diário oficial, a convocação com o nome do segurado, e número de benefícios. Na prática, o segurado acaba não vendo, acaba tendo o benefício cortado, suspenso, cessado, e aí fica no prejuízo, e muitas vezes, ainda com direito a receber o benefício. Então, a pergunta que não quer calar, como saber se eu estou no pente fino do INSS? Isso é muito importante. Não recebi e-mail, não recebi telefone, não recebi correspondência nenhuma. Como é que você sabe se você está no meu INSS, no pente fino do INSS ou não? Bom, vou te explicar agora. É simples isso. Você vai aguardar o recebimento da carta, ou receber uma notificação no INSS, ou poderá ligar para o 135, tá? Para confirmar se o seu benefício está na lista dos selecionados para revisão. É o que eu recomendo para todos os meus clientes. Olha, você não sabe? Liga no 135 para ver se seu nome está lá, é mais seguro. Não recebeu carta, não recebeu comunicação, liga no 135, tá? Qual é o tipo de agendamento que você deve fazer? Liguei no 135. Salomão, caí no pente fino. E agora? Como é, que tipo de agendamento eu faço? Vou ensinar para você qual tipo de agendamento que você vai fazer se você cair no pente fino do INSS, né? O nome do serviço a agendar é Perícia Médica em Benefício Selecionado por Campanha Revisional por Campanha Revisional. Olha o tamanho do nome, né? Importante destacar que essa opção de agendamento só aparece para os selecionados para o processo de revisão. Então, aqui é uma outra dica. Se você entrar lá no meu INSS e digitar lá na lupinha, né? De pesquisa dos serviços lá. Perícia Médica em Benefício Selecionado por Campanha Revisional. Se não aparecer nada para você, é um grande indício de que você não está aí na lista dos premiados com pente fino. Mas eu ligaria no 135. Eu acho que ligar no 135 é mais seguro, né? É a prova dos nove, né? Para você chegar lá e fazer ali o requerimento. Tá? E aí, eu quero trazer para vocês qual o prazo para agendar qual o prazo para agendar perícia do pente fino. Qual o prazo você vai ter para fazer esse agendamento da perícia do pente fino, né? A partir do recebimento da comunicação sobre a necessidade de perícia o segurado ou seja, quem é titulado o benefício por incapacidade tem 30 dias para fazer a marcação lembrando que mesmo que a perícia caia para a data mais distante o benefício é mantido até a realização da perícia. Então é importante ah, marquei a perícia a perícia do INSS lá do pente fino caiu para dezembro daqui 4, 5 meses o INSS vai cancelar meu benefício agora? não, não pode cancelar se cancelar você vai ter que pedir reabertura, né? reativação daquele benefício foi por erro tá? erro de sistema pode ter acontecido mas foi erro então se você isso vale também para quem tem pedido de prorrogação se você prorroga faz o pedido de prorrogação naqueles 15 dias que antecedem a cessação o data fim do benefício o INSS não pode cessar antes de uma nova perícia tá? Então aí é até bom que a perícia demore porque você sabe que o benefício não vai ser cessado no período mas se acontecer se houver esse erro né? você pode pedir ali a reativação e se você não marcar a perícia o que é que acontece o que é que acontece se eu não marcar a perícia do INSS? ah, não quero não vou eu acho um absurdo marcar essa perícia preste atenção pessoal se você não marcar a perícia se a perícia ela não for agendada no prazo de 30 dias o benefício ele vai ser inicialmente suspenso por não atendimento a convocação não vai ser cessado ainda se passar 30 dias aí ele vai ser cessado tá? então fui convocado não me apresentei suspenso 30 dias não me apresentei suspenso mais 30 dias cessado ou seja em 60 dias se você não fizer nada seu benefício vai ser cessado tá? se dentro do prazo de suspensão segurado fisicamente o agendamento da perícia o benefício é reativado tá? e aí você não tem prejuízo pelo menos até a perícia médica você que chegou agora aí que tá no ao vivo comigo quem tá no gravado aqui comenta aqui Salomão tô assistindo gravado o ano é tal segui as suas dicas foi massa me dei bem mesmo não tive o benefício negado cancelado se você tá no ao vivo é comenta aqui se você tá gostando da aula se você tá chegando agora bem-vindos a gente tá falando sobre o pente fino do INSS nessa aula uma aula completa são 13 coisas que você precisa saber para não perder o benefício no pente fino do INSS pegue esse link compartilha com todo mundo tá? manda aí pros seus amigos nos grupos de zap porque essa aula tá muito completa e ela vai ajudar milhares de pessoas são 170 mil pessoas provavelmente você conhece alguém que recebe benefícios por incapacidade e vai ser chamado para esse pente fino do INSS tá? agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que eu devo apresentar na perícia médica quando eu for chamado para o pente fino então o que é que eu devo apresentar na perícia médica do INSS caso eu seja chamado para o pente fino bom eu era servidor do INSS fui servidor do INSS por quase 10 anos e eu via muitos erros nessa hora porque o segurado ele não se preparava adequadamente para fazer a perícia então assim ó primeiro vai ter que ter documento de identidade com foto e CPF tá? não importa gente se tem ah mas minha identidade não mudou é a mesma não gente olha presta atenção tem que ter perícia médica tem sempre que ter identidade com foto leve o RG o RG é o melhor documento de identificação para o INSS vai por mim porque tem coisas que tem no RG que você não precisa apresentar carteira de trabalho não precisa apresentar assistidor de nascimento tem tudo no RG e na CNH não tem além do que a CNH tem aquelas letrinhas pequenininhas né e tudo mais então presta atenção nesses detalhes para que? para que você não tenha prejuízo então sempre ah você chega lá na perícia e se você vai sem documento de identificação o médico não faz ele não é obrigado a fazer perícia sem documento de identificação inclusive de crianças para BPC Loas porque é a única forma que o médico tem que identificar o cara a crachá para saber se a pessoa é a pessoa mesmo ou não tem muita fraude no INSS então toma esse cuidado toma esse cuidado oriente o seu cliente então duas providências esse RG se possível um RG novo tá recente de 2, 3 anos para cá em que a pessoa pareça com a foto que está ali ah mas o RG não tem data de validade rapaz vai por mim bota esse RG não custa nada custa muito pouco vai dar menos dor de cabeça então atualiza esse RG mas leva o RG pode ser carteira de trabalho desde que seja um documento de identificação com foto eu oriento os meus clientes que sempre levem RG tá deve ser apresentado atestados relatórios médicos exames ou outros documentos médicos que comprovem que a incapacidade para o trabalho ainda persiste esses documentos não podem ser muito antigos pois deve ser comprovada a incapacidade atual tá para o trabalho portanto recomenda-se que os documentos tenham data de no máximo 60 dias antes da data prevista da perícia quando você marca a perícia médica ali do INSS você sabe a perícia vai ser daqui um mês ontem mesmo a gente marcou uma perícia aqui para um cliente de avaliação social né perícia de BPC está marcando para dezembro aqui em Salvador não sei vocês estão marcando para quando gente perícia quem está no ao vivo aqui comenta aqui para mim quando é que está caindo as perícias aqui em Salvador caiu para dezembro absurdo né estou gravando essa aula em agosto caiu para dezembro e o pior que é benefício é concessão de benefício não é nem perícia revisional nem nada então ele não tem benefício ainda muito longe né mas assim você já sabe que vai ter aquela perícia então você providencia a documentação providencia marcar um médico ali eu gosto de marcar um médico para 30 dias eu falo para os meus clientes olha marque médico para 30 dias antes porque você vai ter um laudo médico um relatório médico de 30 dias antes da data da perícia isso ajuda demais né quem está ao vivo aqui está falando ó setembro né a Joyce falando que passou por isso ela tinha um BPC e não foi feita a perícia porque a bebê não tinha RG não quer saber pode ser um espermatozoide se chegar para a perícia lá tem que ter RG tem que ter foto o perito não faz eles tem inclusive norma que resguardam eles de não atenderem quando não está com perícia médica tá óbvio o doutor Alexandre falando Alexandre falando que está em setembro Cuiabá dezembro também aqui em Salvador está demorando demais BPC conseguiu marcar para o mesmo mês agosto poxa que coisa boa aqui eu estou conseguindo eu estou gravando eu sei que é um viajante do futuro eu estou gravando essa aula em agosto mais precisamente 6 de agosto diga aí qual o tempo comenta aqui qual o tempo que está demorando para vocês marcarem essa perícia agora marquei fiz tudo certinho não pude comparecer e aí o que acontece se eu não puder comparecer no dia da perícia eu posso remarcar o que acontece com o seu cliente às vezes acontece uma pessoa que está doente teve um imprevisto bom o que você vai fazer se você não puder comparecer vai ser permitida a remarcação dessa perícia a pedido do segurado uma única vez também não pode explorar até um dia antes da data marcada então aqui vai ser uma remarcação vai ser para amanhã vixe aconteceu um problema não vou conseguir chegar deu lockdown não vai ter ônibus enfim aí você pode marcar uma vez remarcar uma vez até um dia antes da perícia não sendo permitida a remarcação após a data marcada em caso de não comparecimento o benefício será acessado então presta atenção para não queimar cartucho né presta atenção para não queimar cartucho jóia então pode remarcar remarca uma única vez mas remarca antes da perícia jóia então presta atenção porque às vezes acontecem imprevistos né é em Ionápolis aqui na Bahia eu já morei em Ionápolis tá André meu pai tinha tinha comércio em Belo Horizonte agendei para o mesmo mês de agosto também poxa que maravilha né é novembro a Divânia está falando aqui o Jesse de 15 a 20 dias dentro de 30 dias é razoável passou disso gente para uma perícia médica caramba né é difícil né tá então bora lá quem chegou agora gente dá um joinha aí fortalece aí essa live bate papo bacana aqui um conhecimento isso aqui é um curso completão de pente fino para você noções básicas que você precisa ter vai te ajudar inclusive no atendimento você que é previdenciarista e você que é o segurado mesmo que está aqui assistindo isso aqui você vai ter ferramentas para se preparar aí para o pente fino do INSS agora uma outra pergunta tá fiz tudo certinho perícia o que é que pode acontecer depois da perícia bom aí aqui é onde o filho chora e a mãe não vê o que é que pode acontecer depois da perícia médica caso a documentação médica esteja correta e o período aprove a continuidade do recebimento do benefício esse pode ser prorrogado de acordo com a indicação de prazo prevista no atestado ou relatório médico apresentado por isso que você tem que ter um bom relatório médico ali fundamentando o relatório médico tem que condizer com a verdade não minta né gente você não tem mais tem muita gente que acha que o benefício por incapacidade ele pode trabalhar ele pode desenvolver outras atividades não o benefício é por incapacidade ou você está incapaz ou não está se você pode fazer outras coisas tá se pode trabalhar em outras coisas não faz sentido você está roubando a previdência né previdência social protege contra riscos sociais é por isso que estamos do jeito que estamos porque os espertinhos né incapazes mas trabalhando exercendo as suas atividades e tal ah mas paga muito pouco aí vai reclamar com o legislador que estabeleceu o valor baixo do valor do benefício mas é ilegal tá então vamos fazer tudo certinho bora fazer o Brasil que a gente quer melhor começa por nós mesmo né Ana obrigado viu ela disse que compartilhou aqui né é o nosso link obrigado a todos que estão compartilhando quem puder tira um print aí compartilha nos seus stories manda aí sexta-feira separa esse horário maravilhoso da manhã meu melhor horário do dia é de manhã o horário que eu sou mais produtivo pra estar aqui com vocês deixa o joinha compartilha não é inscrito aqui no canal se inscreve aqui no canal tem gente que eu não posso nem pedir pra pra pessoa se inscrever a pessoa só quer vir a nós vir a nós eu nem quero esse tipo de gente aqui né a pessoa só quer sugar o conhecimento não dá uma contrapartida assim por consideração deixa o joinha aí se inscreve né dá um trabalhão ontem era meia noite eu tava preparando esse material literalmente aqui ó como o crente fala diante de Deus era quase meia noite eu tava preparando esse material dessa aula aqui então o que que acontece após a perícia quando não há indicação de prazo pra manutenção do benefício o perito médico federal ele pode sugerir aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente então depois da perícia pode ser se for um benefício por incapacidade temporária né vai ser se for não é um benefício por incapacidade temporária pode ser sugerida aposentadoria por invalidez ou se a sequela já tiver consolidada um auxílio acidente né nesse caso o benefício de incapacidade temporária vai ser cessado e concedido ou o 95 que é o auxílio acidente ou o 91 ou 91 não ou 90 ai meu Deus 92 92 92 91 92 31 32 91 91 92 91 ou 92 os códigos aqui agora bagunçados aposentadoria 91 ou 92 então aposentadoria por incapacidade permanente né vai ser concedido ou vai ser concedido ali o auxílio acidente caso a documentação apresentada não seja aprovada pela perícia o benefício será acessado na data de realização da perícia e aí é nessa hora aqui que o bicho pega tá que eu não recomendo você que é segurado fazer esse requerimento sozinho é bom você ter um acompanhamento do profissional o profissional previdenciarista o advogado previdenciarista ele não precisa ir com você dentro da perícia tá gente no INSS isso 99,9% das vezes vai atrapalhar né o advogado previdenciarista ele faz quesitação tá ele não acompanha ele não entra não precisa ir lá vai acompanhar o segurado se o segurado precisar de uma ajuda mas fora da sala da perícia isso aqui é uma dica que eu te dou aqui o pé do ouvido pra você que é previdencialista tá não precisa entrar na sala pode ir o perito ele pode ser indiferentão gente ele pode ser frio né pode não tratar você com todo carinho mas não é pessoal eu sempre falo isso pros meus clientes não leve pro lado pessoal ele é treinado pra ser mesmo imparcial e a imparcialidade as vezes soa como frieza né ah nem olhou no olho gente ele não precisa ser seu amigo o perito ele tem que avaliar sua incapacidade tá e se você for incapaz o seu advogado previdenciarista caso você não ganha no administrativo vai reverter isso no judicial e eu não recomendo vocês entrarem com pedido de recursos e foi negado por causa da parte médica porque no INSS não vai pra frente tá em Cuiabá agendou pro pro mesmo dia pro dia seguinte só que 2 de agosto segurada compareceu na agência e não foi realizada a perícia social alegando que o sistema tava fora do ar foi mesmo a gente teve um bug aí meu INSS deu raiva pra nós todos professor no SAG no meu INSS não tem pedido de auxílio acidente não tem como fazer porque o pedido de auxílio acidente em tese o auxílio acidente ele vai ser emendado se cessou o auxílio doença automaticamente já era pra ser implantado ali o auxílio acidente tá o segurado pode levar com ele os quesitos Silvana pergunta aqui né o segurado na verdade os quesitos o médico perito do INSS ele não vai muito poder pode mas não vai ter muita função prática tá tem uma empresa que repassou benefício que repassou benefício o que é que eu faço doutor Oxi eu não entendi sua pergunta então bora lá como saber o resultado da perícia como saber o resultado da perícia como é que eu sei que a perícia deu certo foi positivo foi negativo antes você conseguia saber o resultado da perícia no dia mas era muito perigoso pros servidores de fato é muito perigoso eu sei gente a gente tem aquela visão de que o servidor do INSS é um miseravão que só quer negar o benefício mas não é o servidor do INSS ele tá ligado ali às normas é um cara crachá ele bate faz a conferência e muitas vezes mesmo ele sabendo que o benefício que o segurado tem direito pelas normas ele tem que negar e aí cabe o segurado buscar a via judicial pra desfazer esse equívoco do INSS então antigamente você tinha ali o resultado no mesmo dia mas agora não é mais o mesmo dia então como saber o resultado da perícia médica atualmente pra saber o resultado da perícia médica o resultado vai estar disponível no meu INSS ou no 135 a partir das 21 horas do dia da realização da perícia médica o que é que eu falo pro segurado deixa logo pro dia seguinte fique em paz que é seu é seu no dia seguinte você vai resolver 9 horas da noite ficar ligando você acha que 9 horas da noite eu acho que é o horário mais congestionado do 135 tá estão gostando da aula tá fazendo sentido estão gostando desse formato de aula essa aqui é uma aula mais simples de informação essa aula aqui ela é muito relevante a meu ver pra quem tá dentro dos 170 mil que vão ter que fazer essa perícia é importante pra você que é advogado que vai atender essa clientela você precisa estar munido com informações para poder informar o seu cliente isso aqui vai render consultoria você vai ganhar é uma boa remuneração por conta disso pra trazer essas informações aqui tá eu tô fazendo isso daqui pra você tenha essas informações gratuitas eu lhe peço se você não se inscreveu ainda no meu canal ou não segue a gente lá no instagram arroba salomão nss dá essa força ajuda a gente lá ajuda a gente chegar aqui no youtube a 100 mil inscritos a gente tá chegando a 80 mil inscritos agora né e eu quero chegar aos 100 mil com a sua ajuda então pega esse link dessa aula essa aula não vai sair do ar essa aula eu vou repostar vou tirar o ao vivo vou editar vai ficar a parte do pente fino todinha aqui pra vocês poderem assistir mas pega essa aula compartilha manda o link pra seus amigos isso vai ser muito importante pra que várias pessoas tenham a garantia do direito a manutenção do benefício previdenciário tá e se o meu benefício for suspenso ou cessado o que é que eu posso fazer tá deu merda benefício foi suspenso foi cessado o que é que eu vou fazer agora bom nesse caso de benefício suspenso ou cessado no caso de suspensão devido ao não agendamento da perícia no prazo de 30 dias do benefício pode ser reativado mediante a ligação 135 né pra agendamento da perícia então ah não perdi o prazo tá suspenso liga no 135 a agenda perícia vai ser reativado não precisa ir no INSS no caso de cessação após a cessação do benefício o segurado será comunicado sobre o resultado e poderá apresentar recurso contra a cessação no prazo de 30 dias isso aqui é o pior dos mundos se negou e você perdeu o prazo cara já era aí no administrativo você vai ter que começar do zero vai fazer um novo requerimento né isso pra quem recebe o benefício por exemplo há muitos anos antes da reforma pode impactar no valor do benefício porque a forma de cálculo nova é diferente né então vai fazer o benefício diminuir quem antes estava recebendo por exemplo uma pessoa que recebia dois mil reais tá recebia mil e oitocentos reais de auxílio doença que está recebendo desde antes da reforma da previdência ou seja ele recebe lá desde 2018 se ele cai nesse pente fino e é cessado e ele pede um novo esse benefício vai pro valor de mil e duzentos reais olha como diminui o valor do benefício porque por causa das regras ele vai cair nas novas regras ele estava recebendo pelas regras antigas então assim você que é o segurado que não tem um advogado ele acompanhando um previdenciarista não é só um advogado tem que ser um especialista é bom você fazer esse contato ter aí esse auxílio eu vou pagar advogado eu posso fazer sozinho esse é o barato que sai caro vai por mim e é aquela coisa você pode fazer sozinho eu estou aqui te ensinando fazer sozinho mas tem muita gente que não tem esse conhecimento então procura um especialista vale a pena está falando porque agora é advogado não gente eu estou falando porque é o que é mesmo eu sou advogado também mas não é isso eu estou falando aqui para você estou falando para você me procurar estou falando para você procurar um especialista para ter orientação certinho esse vídeo que está aqui no youtube ele é um vídeo geral você vai ter casos específicos que só um especialista com a sua documentação na mão vai poder te auxiliar tá então não é porque está no youtube que você sabe fazer tem no youtube ensinando a fazer foguete nem por isso eu sei fazer foguete para ir para a lua tá bora lá dando continuidade aqui até quando será feito o pente fino do INSS eita desgrama vai rolar isso aí até quando até quando eu vou ter pente fino do INSS esse pente fino a revisão em benefício por incapacidade temporária vai até dezembro agora estou gravando em 2021 se você é viajante do futuro e esse vídeo já está desatualizado comenta aqui no youtube onde você estiver assistindo Salomão faz um novo porque você já desatualizou já teve outro pente fino quando todas as convocações já devem ter sido expedidas e as revisões serão realizadas por peritos médicos federais em horários extraordinários então vai ser uma demanda extra de trabalho para os peritos médicos do INSS para poder dar conta desse serviço e agora onde é que vai ser feita essa perícia onde eu faço a perícia do pente fino do INSS tem um lugar diferente você foi chamado para o pente fino do INSS vai ter que fazer essa perícia em algum lugar onde é que você vai fazer bom essas perícias elas serão feitas nas agências do INSS onde estejam funcionando e tenham peritos médicos disponíveis para o atendimento sendo que esse atendimento será depois dos atendimentos normais de perícias dos peritos ou seja é um trabalho extra e o perito que trabalha de manhã vai fazer esse tipo de perícia de tarde o que trabalha de tarde vai fazer de manhã para você é irrelevante porque você vai ter um horário marcado e você vai chegar lá no INSS e já vai ter o horário marcado aqui em Salvador eu estou em Salvador tá gente melhor país do mundo a Bahia e na capital baiana Salvador aqui em Salvador é na agência de Brotas na Audi Londória tá é um prédio quem é aqui de Salvador tem alguém de Salvador e assistindo comenta aqui se você é de Salvador tá eu estou aqui pertinho né eu moro perto do INSS inclusive na época eu era servidor então eu aluguei uma casa que era do lado do INSS depois um apartamento depois a gente teve a graça de Deus a gente comprou o nosso apartamento pertinho aqui do INSS em Brotas aqui também então aqui em Brotas é em Salvador aqui eu acho que só tem Odilon mesmo aqui em Brotas é em Salvador aqui em Salvador é em Brotas na Audi Londória tá um abraço meus ex-colegas de INSS que ainda são colegas mas agora não mais como servidor mas são previdenciaristas né é aqui em Salvador na Audi Lond você vai marcar vai ter o horário específico tá a Divane tá falando aqui é que se faz parceria fazemos parceria Divane chame no inbox aí Alexandro poxa que honra prendi o senhor aqui até agora vai lá um grande abraço meu amigo Deus te abençoe é o INSS demorou quatro meses para analisar o requerimento e deu apenas um mês de auxílio doença segurado ficou sem trabalhar durante esse tempo ação judicial seria o caminho dependendo do contexto sim administrativo aí não é muito o que fazer tá tem algum problema se a perícia for realizada antes da avaliação social se tratando de benefícios por incapacidade não nenhum né baiana de queimada sou neta de baiana com muito orgulho valeu Silvana Silvana está sempre aqui é vamos lá para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje então eu trouxe aqui para vocês 13 13 13 situações 13 passos que você precisa conhecer para não perder o benefício no pente fino do INSS quero muito pedir a você que se você ainda não se inscreveu se inscreva mas mais importante até do que você se inscrever hoje é você pegar o link dessa aula é uma aula completona mandar para alguém que você conhece que quer muito bem que vai fazer perícia do INSS no pente fino essas orientações podem salvar a vida dela literalmente a família os recursos então é muito importante que você pegue essa aula em caminho para essas pessoas que vão fazer o pente fino tá bom então eu espero que essa aula tenha lhe ajudado toda semana a gente tem aulas aqui ao vivo na sexta-feira a partir das 8 horas a gente começa com prática previdenciária depois a gente emenda e é um bate-papo vai até a hora que der começando às 8 tá e não fica gravado essa aula aqui de hoje do pente fino eu vou repostar ela só a parte do pente fino se você estiver assistindo gravado a parte do pente fino muito obrigado por estar assistindo deixe o seu joinha aí se inscreve no canal se você quiser ser nosso aluno de prática previdenciária conheça os nossos cursos experimente por 7 dias grátis eu tenho certeza que isso vai dar uma acelerada na sua prática previdenciária eu tenho plena convicção que você vai aprender em poucos meses aquilo que você não aprenderia sozinho em anos estudando com a gente tá então toda semana 8 horas a gente tá aqui aula ao vivo de prática previdenciária toda semana às 7 da noite na quarta-feira a gente tem uma aula para o concurso do INSS que é boa também para você que é previdenciarista assistir mas é voltada para o concurso do INSS a gente vai agora para um momentinho de dúvidas quem tiver dúvidas antes da gente encerrar né o pessoal tá dizendo que gostou muito da aula o Fernando Salomão falo de São Paulo capital sou especialista em seguro e estou fazendo previdência mas preciso me especializar esse curso GPS será disponível ou o curso completo é liberado mês a mês você já pode experimentar o curso você tem 7 dias de garantia tá Fernando então nos 7 dias de garantia a gente não libera 100% todas as aulas mas você tem ali aula pra caramba assim nos 50% das aulas você já vai ver se você gosta se é enrolação se não é se é direto ao ponto se supra a sua demanda ou não você pode experimentar por 7 dias gratuitos tá você sendo do GPS quando a gente abrir vagas pra comunidade caso você queira migrar você ainda tem acho que tem um desconto bacana na hora de você entrar na comunidade tá então mas o GPS é pra quem tá começando você tá começando agora vai ser sim muito útil pra você espero que vocês tenham gostado tá um prazer uma alegria satisfação estar aqui com vocês né sexta-feira né sextou saindo daqui a gente vai aí pros nossos compromissos do dia atender cliente né eu tô advogando mesmo tá gente então a aula vai ficar gravada não fica gravado o que fazer quando cair no pente fino já coloquei aqui volta na aula essa aula do pente fino eu vou editar e vou subir ela de novo mas a primeira parte onde a gente falou de papo e manutenção não porque é exclusiva do curso tá bom foi aula extra a gente tava preparada acho que eu vou fazer assim gostaram desse formato desse conteúdo de aula a gente faz uma aula primeiro a gente faz uma aula de um curso papo e manutenção papo e concessão o que for depois a gente vai fazer uma aula que é de conteúdo aí pra você que tá no youtube pra você que nos assistem né ah não tá conseguindo acessar peraí eu vou mandar pra você aqui agora pra mim eu vou mandar aí agora pra você previdencianapratica.com tá pessoal acessa aí previdencianapratica.com impossível não gostar das nossas tu é doida tu é doida camarão sem juízo mas obrigado tá gente obrigado pelo carinho né obrigado pelas felicitações ontem eu postei a que agora eu sou professor oficial do direção concursos e eu compartilhei com vocês algo que era um desejo meu quem não viu esse post lá no instagram olha lá é vai fazer bem pra você eu gosto de compartilhar coisas que incentivam doutora Mariana da Aldeia minha mestra minha mentora né o pessoal tá aqui cobrando nosso mapa da mina na segunda edição em breve né a gente vai ter aí um grande beijo um grande abraço pra você tô indo fazer aquele nosso corre você sabe qual é saindo daqui terminando essa aula já vou lá ajustar as coisas é o que mais gente o pessoal não tá colocando dúvida a Viviane disse que não conseguiu acho que agora vai conseguir né Vivi é aqui no instagram não tem nenhuma dúvida ainda mais eu pensei outro dia antes do encerrar já encerrando vai dar 10 horas aqui é fazer essa aula 5 horas da manhã aula que não fica gravada pra dar pra todo mundo que começa cedo no trabalho tem muita gente que trabalha né não pode fazer mas os a galera de concurso é doida eu sei que eles participam mas quem não é de concurso eu não sei se os advogados vão participar às 5 da manhã já começou a começar uma aula aqui às 5 da manhã antes do batente 5, 5 e 15 carona inchada de sono né tô testando aqui o que vocês acham a aula às 5 horas da manhã coisa de doido né pessoal vamos ficando por aqui um grande abraço pra vocês quem não se inscreveu se inscreve vamos tirar aquele print né aquele printzinho pra pra você compartilhar aí na rede social me marcar você que é previdenciarista faça isso não vai estar só me divulgando seus seguidores eles vão ver que você estuda direito previdenciário você entende de direito previdenciário e vão te chamar né pra parcerias vão te chamar pra contratos então usem as redes sociais em seu favor gente um grande abraço não se esqueçam tá quem tem fé não precisa de sorte tchau tchau gostou dessa aula e quer aprender muito mais de prática previdenciária desse jeito que eu te ensinei aqui bom vem ser oficialmente nosso aluno deixa de ser camarão penetra assistindo só nossas aulas gratuitas e vem conferir todo o conteúdo que tá te esperando pra turbinar sua prática previdenciária você vai aprender a forma de pensar do INSS que eu aprendi com quase 10 anos de prática previdenciária como servidor do INSS vou te ensinar os melhores métodos os melhores caminhos pra que você consiga fazer requerimentos que tenham mais chance de concessão sem exigência no âmbito administrativo além do GPS com todas as checklists de cada requerimento os modelos de petição modelos que você vai adaptar e utilizar na sua prática previdenciária a gente vai além dos modelos a gente vai te ensinar como pensar pra que você não precise mais desses modelos e possa ter os seus próprios modelos além de todo o GPS que é o guia previdenciário de sobrevivência utilizando o método PAC pra benefícios previsíveis né aceleráveis e concessivos você vai ter ainda cinco cursos bônus que são atendimento ao cliente você vai ter dominando o KINIS que é a alma do processo previdenciário você vai ter ainda o curso PAP e concessão onde a gente aborda da forma como você viu nessa aula todos os benefícios do INSS você vai ter o curso segurado especial e a comprovação da atividade rural no INSS e o curso BPC Louros se você fosse comprar individualmente cada um desses cursos você ia pagar mais de mil reais tá mas aqui nessa página você vai ter duas opções ou você vai adquirir pelo plano mensal pagando apenas 89,90 ou apenas 397 reais no plano semestral é você que escolhe você fica o tempo que você quiser nossos cursos são de recorrência ou seja eles se renovam a cada fim de ciclo e se você não quiser continuar basta cancelar a qualquer momento que a gente cancela a sua inscrição e se tiver dentro do prazo de sete dias a gente ainda devolve o valor que você tiver investido tudo isso pra que a sua prática previdenciária seja turbinada sem que você precise gastar milhares de reais ou custos caros você vai ver que com o nosso curso você vai ter o melhor método e vai ter ainda resultados que vão trazer pra você satisfação e reconhecimento profissional como previdenciarista então escolhe aí qual é o seu pano experimente por sete dias grátis sem risco algum e se você não gostar peça o reembolso tá mas experimente vai valer a pena vai ser transformador pra sua prática previdenciária eu te vejo lá na área de membros um abraço eu te vejo lá